Vazou, vazou Nino, vazou. Cabe, 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 cabe. Estou a rodar, mas não é? Ainda fome. Mais? Ainda caralho. Mais do meio, no meio. Pode botar para o otário num brão, não via. Lindo a rodar. Parecia old school, meu. É que mobinho, é que mobinho. Fonte mais velho. Estão aqui fixos. Estava só a pobre. Deve estar a ligar essa. Já estava, já estava a ligar. Antônio. Nós ainda vamos lavados. Uiu, uiu, uu. Tá, tio, tá, tio, uiu, uu. Como é que eu disse 37 num gajo, com 1 e . Eu tira 56 a 1. Eu spirito mora daqui de fora. Mas na. Olha, Quarton. Sete dia tá bom. Não tem sete ninguém que dá forte. Não tem sete ninguém que dá forte. Fiquei a correr meio não. Já vou lá sozinho. Borra borra. Achei que tá todo bugado agora aparece a banca que eu quero. Não é bugado é assim mesmo. Ontem tava assim. Pra que não reparar. Deve lock e continua igual. Sim. Olha aí, olha aí, olha aí. Dois mei, dois mei, dois mei. Eu dei dois. Não vai dar nenhum up ou não? Pode estar, não sei. Não tá, não tá. Dá que ler ainda. Eba, neba, neba. Só de aí. Não sei a ver. Vai, vai, eu faço. Siga. Já, smoke a esquerda. Já, smoke, flash. Já vou nidar num portão lock. Já vou nidar num portão lock. Isto é uma decoy. Já vou nidar a entrar e eu vou flashar uma. Desculpe. Passei por cima. Passei por cima. Para clear. Acho que era meio. Não lembrei não. Além de dar-me duas mil. Puxa não. Puxa não, puxa não, entres de ter costas. Vou dar a volta. Já costas, 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 costas barulho. Isso é muito só o que era... Por um costa está outro lá, não tem nade. É a capa do Fox. Vou botar praia. Apanha a capa. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho que roubar os outros. Estou no Mc10. Estão aqui no farm. Vamos lá já à direita do meio. Eu vou ganhar meio. Vou botar para o Mc10. Um deadlock. Querem jogar para o meio? Querem jogar para o meio? Pintei logo. Acho até do lado que eu vou molar. Olha a bomba prox, depois um... Ih, pois é. A igreja é nela. Tem lá na janela. Falei, falei. Falei na smokes. Tem smoke aqui. Tem smoke aqui. Ah lá. Está na escada. Olha, estou todo bronco. Tem escadas aí do A. Deve estar clear, Fox. Está na smoke. Está clear? Está. Está na escada. 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 De toda maneira, isso é zero. Quem é que lançou o Will? Foram eles ou foram o C? Fiquei no meio da prata todo branco. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Caramba... O que eu acho que é? Agora me lembro. Há alguém que fica a dar tiros, se vinha-me daqui. Alô? Todo branco para picar a boca. Tenho flash a seguir à mola, Fox. Não, não, calma, calma. Está bem meio. Está aí outro, está aí outro. Tempo agora, vou olhar a boca. Está lá, está lá a museu. Ainda está? Está. Está, é o único, é o único. Já, traz a bomba, viu? Já, estou com a ala, mano. Estou chamando, Fox. Está um CT aí, um museu, já. Cuidado só um CT assim. Estou chegando, posso chegar até também. Estou chegando, Fox. Está outro CT. Estou chegando, Fox. CT? Calma, calma. E um aqui. Vamos abrir os dois CT? Está na pedra. O outro está aqui dentro. Acione, não acho que já ouvi. Pois. Vamos, temos. Merda, meu. Está lá à esquerda. Já lhe dei... É este, não sei. Vai para sair do meio, ele. Não vai dar a primeira, é que ele não vai dar a primeira. Ele vai te ir buscar. Microfone muted. Microfone activated. Não sei que eu estou mal. Não está, não está, não está. É o bilayer, é o bilayer. 53 tinha lhe dado. Está com o outro lado. Isto é fácil. Ficou. Vou fogelar as fotos. Venho cá. Venho cá. Venho cá. Menina. Renato, vá. Estás... Estás fugindo. Mas... Ainda pretendi para ver como é duro, lindão. Parabéns, moço. Microfone activated. É duro. Microfone muted. A direita. Meio à direita. Uma lá à direita. Zero spam para o V. Até o tem da janela. Não, o tiro no museu. Já está duro. Está, está, está à direita. Linda, Fox. Tens o museu agora. Outro meio à direita. Está clear. Está clear. Vamos buscar a bomba. Não, não. Estou à capa. Enviei um Fox. Só era bom. Faltam dois. Parece que era só um. Parece que era só um. Pois está, na boa. Onde é que Waz me matou? Não veio a nele, não estava aqui. Pilar? Estava na cor. Vamos jogar bala. Já é só o sininho. O que é? Obrigado. Vamos lá direita. Vamos lá direita. Você irá direita também. Estava na jazade. Vamos lá. Vamos lá direita. Ele está aqui. Olha, olha. Está aqui o Denis. Está no mini, o Denis. Isso. O que é isso? Está no condo. Está junto, o bada? Está o mitrado no W. Está no... Onde está? Tem um WP comigo. Tem um WP com mim. O outro. Tem um WP. Está um WP. E o... Os cabos. Estão os dois lá sim. Estão os dois lá sim. Não sei até agora, dá medo de estar lá no B.S. já. Está no Pilar. Está no Pilar. Não sabe de ti, não sabe de ti. Entra o K provavelmente. E ela está dentro da K. Está aí. A W está aí, está aí no chão. Está no Pilar, acho eu. Está atrás, já. Estou derrubando. Veja, deve ter apanhado aqui. Faça um Rasha, Ninos. Rasha. O bobo não é que para. Uh, meu. Foda-se. Rasha ou... Rasha, Rasha. 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 Avanço, muito bom Ele tem que jogar na smoke do Conn Já sabe de mim Conn Acho que não vê nada do Conn Mais dois jogados E um era Não sei se o ex-de-conn bateu contra mim Lula que bate contra ele Como você vê Vá para o terrorista. Depois está ruim, foda-se. Tem que fazer smoke e flash e vamos lá viver não. Pega. Smoke ou do outro? Um cara esquerda e flash para entrarmos. Não entrem logo em reis. Esperem, dei um coisinho de... Space. Ele vai smoke. Eu consigo molar... Eu consigo molar o tempo. Flash? Peça uma flash. Deixei uma. Um. Está close. Está close à direita e à esquerda. De cada lado. Ei. Close à main. Close à main agora. Dois lá. Ainda estão lá nesses dois aí. Sim. Estão 3B. Estou a jogar 3B. Um meio. Vamos puxar meio? Contacto ao meio. Contacto ao meio. Dois lá. Portanto ao meio. Dois Laks. Dois som de um... Dois som. Microfone muted. Microfone activado. E aí É contacto ao meio O gajo vai tipo de mole e o caralho mas depois baza Fica lá atrás, nós fomos em contacto Eles jogam um cabo e dois dentro Deixa eu smocar e ainda é smoke e puxamos E o entrava era pelo smoke E o entrava era pelo smoke Precisa a capa aí Espera aí, mais sozinho Porta morreu Clear Vai estar na dolico ou não? Tô cravado Tô cravado na unida Vou fechar-me para o cote Fechei cote Estamos todos juntos, matamos-o Linda f*** Oh costas, main 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 Ih, não mata um inst Fica parado, nino Já tá main a puxar, furou-me Ui Que merda É óbvio, coitado main Mano Falta a jogada do locker Não, eles Então podia ser esse do con Eu matei o meio, né? Estavas para mim para o Fox Para o Evan Ou limpavas todos o... as costas Eu... Que na outra tiveram 3B, tá vendo? Fox matou e fui buscar a arma Ah Oh Visita Power, eu tô a ver se esta semana ainda Não tem mais, eu vou Os pessoal já tá na... Na... Na ISPO A montar aquilo Tá Vou lá à direita já Não vou ver Deixei eu, mano Desculpou com a minha níveis Tome É óbvio Acerta-me os tiros todos Fogo Toda janela Conecter Ele já tá a Conector Fox Eu gosto de Conector matar o Creep Espera então E puxou, puxou as nossas costas Tem que beber, tem que beber todo Cai um cabo, cai um cabo Cai um cabo Cai um cabo, cai um cabo Cai um cabo, cai um cabo Vem clear, poço Tá que limpo Tá o outro nas outras costas para morrer Vou plantar para ti Para mim? Vindo lá Vem a correr Vem um grave e outro não sei É ó... Eu fudio Fudio Que eu não consigo matar Ai que... Parra Carai... Carai... Eu tô passando por tu, creme Não. Agora se onde é que hoje vem? Se eu morrer eu estou lá. Se eu morrer eu estou lá. É do A. Eu morrei logo. Pelo último do sino. Ah, mas tá. Foda-se. Dois, dois, dois. Três. Outro. Até cabe. Mais um cabe. Não, acho que não. Acho que matou-me. Não, matá-me-lis. 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 Mais uma bela tarde de videojogos. Vamos rodar os dois CT. Roda-a. Roda-a. Pega na bomba baia. Volta à vontade. Volta à vontade. Smoke é tipo web. Devia ter cortado a rotação CT. Agora cai. Cuidado con. Não é que me morres. Não tem problema. Cuidado con. Ainda. Agora te caga. Não foste logo no base. Mid-round. Pensa que eles iam ganhar tipo o B e vinham pelo templo. Estás a ver? Fiquem 3B. Não viram ninguém. 3B, eu jogo o meio. O do A que joga mais para vender. Eu jogo, eu jogo rotação web. Pode jogar retec. Queres, queres, alguém quer duels? Não, não. Eu não quero. Vou ouvir para a cave. Pode ser. Vai, vai, vai. Anda meia, anda B. Que sim. Não sei, mano. Ai, faz por bem. Tomou que B. É, B. Erras, B. Erras, cberras, nines. Mas já entrou o triângulo, o triângulo já. Estão todos meio parados ninas! Oh! Três meio parados, três meio parados a rushar. Ai você... Estão aí no meio, a rushar para lá. Passaram, passaram. Passaram dois. Passaram três, acho que eu. Pelo menos dois passaram. O outro já tinha passado, acho que. Cuidado aí, meio. Main 1, main 1, main 1. 1 BS, BS e main, BS e main. Main e BS. Main agora. Main agora. Main. Kits juntos. Evan boost. Ah, kit Evan, I mean. Um. Mas kit no Evan. Ah, foi o dia lindo. Já, nunca mais. Pega no kit no Evan, tenta dar. Dá primeiro. Baixa-te, baixa-te. Não, continua, Nino. Aí tens que arriscar, não dava nada, Nino. Aí tens que tentar, logo fazer ali agachar-te. Para tirar o... Só o acento. Eles lhe dão um meio, um 3. Ah, iá. Tchau. Terei 60 agachos de trânsitos. Não sei, ô ninja. Pai ninguém que luzes. Anjo. Microfone activated. Microfone activated. Microfone activated. Microfone activated activated. Microfone activated activated. Vamos roxar, vamos roxar. Microfone activated. Bora roxar. Não diga o que é. 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 Smogaram cá e tem fora do... A 10 no meio. Eu tô todos a suar, o meu... Certo. Tento. Tento. E aí o microfone de em cluj os ninjas banda rá foi no cluj como é suar esse zero das O microfone ativado Tarot Tem sepão negros Cuidado até ir para o teu lado Um alara atrás Consegues ver qual é? Oito é para ti Oito é para ti Tem um cara aqui Smoke aqui Pode desmazar agora Está aqui um atrás disto Se ele é daqui no meio não morre Joga tu, ele está com um head Não sei se ele vai jogar, Nino Dê-lhe head, está a 10 vida Eu vou para o dia Já ainda está na janela Smoke o Kahn Ele flashou Dois meios Estão dois meios, eu vou para o A Estão dois meios, eu vou para o A Eu fui a que smokei, eu smokei o A Mas vai para o A Eu vou para o A Chequei meio e não vi nada Está a janela Vai para o B, vai para o B Ainda está a janela do meio Vai para o B, vai para o B Está aqui ele, está aqui ele, está aqui no meio Escadas são de vida, escadas são de vida O último um de vida, escadas Estou contigo Cefaz Estou gravado, nada Vem a mina, vem a mina Estava as escadas? Estava, está um de vida Meio, a correr meio A correr é para ti Fox Cuidado Está a correr para ti Corre Passou 98 em 2 Que putada Vou-me a campo este gajo Veja uma Porfa Olha, estás tomando 4 É, fica com a Era para o crime mas fica Há seis aninhos Um Suárez, brigado Lindo D O microfone activado Smoke no B É o One Way, pra picar atrás, pra abrir isso nos lados Smoke! Outra vez é isto Que dada da One Way à direita Vem se ele sai pra mim Nada a main ainda Baixa a main só pra... Nada a escadas Nada a cabo É A Escondes, escondes, escondes Escondes, escondes, escondes Sozinho acho que eu, não AW 2, 2, mais um Vou fazer reload Ninguém Ainda bem nele Se não se escondesse ias me deixar na merda Como o Ray estava morto Eu estava a jogar todos os computar É AW parte aí Passa aí no drop aí O terceiro dúbio É que fica aqui dentro A rodar para os dois lados Porque eu acho que eles vão roxar o meio Jogas é com ele, meio Não? Mãe rica, S97 Mão lindo Microfone activado E a neidar E a neidar E a neidar O gael, neidos meio Smokaram É pra passar Ninos Vai dar a volta gente Fica aí a fazer full É pra o A É pra o A Ninos Estamos os dois Não estarão na smoke Cuidado aí Então para Então tem na smoke Tá, tá, tá Closed com o Ficou a capa mano Estás a spamar Mano Mano, não tenho centros de globo Pega logo Esquece Microfone muted Se conseguir assino, Suárez Se conseguir os links Não, não Pode chegar Vais a meio subir? Olha, vou... Yeah Eles neidam ou não? Não, não Quer dizer, depende Já as neidaram, já as neidaram Há tão boa a mini Tá, já tiro Eles smokeram uma vez Eles vão smoker a este Os jogos estão lá fora do meio Eu vou fazer aqui também Pra ver Quais que naif? Não, não Não, não Neidam, nem da outra Neidam, nem da outra Foda, estava escondido Já assim, grita Eu só smoker one way Cuidado Pois é Queres flash? Ou sei por cima? Ei, à direita À direita Na main Vamos ao bar Já retake Basou, basou, Nino Basou Cabo, cabo, cabo Estou a rolar, mas não é Ainda foco Vais? Ainda, caralho Ainda, caralho Não está a apontar ele no brownie? Ainda, caralho É Parecia Old Pool, mil É com o mobinho, é com o mobinho Um ponto mais velho Mais a pinga bate Parecia na banana do inferno Mais a pinga bate Parecia na banana do inferno Nada a meio, ninos Nada a meio Não tem a mana Olha, a pinga Mais uma bomba Mais uma água Águas? Tem que ler Tem que ler Ah, por favor É, eu vou lá Alô Foi boa a ronda, não? Foda-se queria um bocadinho de fight no ar Passa um clip, vamos ver depois que eu não lido aí Alguém consegue? O próprio FOX, o FOX vai limpar os outros Aí é Boa meia agora, né? É de casa a ver, basicamente Mais chico de bala Olha, Smokes, Clash Todo branco Tudo aqui, claro Tudo branco aqui Passa para ti Mais um, mais um Tô todo branco Tô todo branco Tô todo Cá Ah, não 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 É Que a puta Mas eles fossem preparar a mão bem Diz Não é possível que eu vou me ver, eu vou chegar a dar para o A. Aqui eu vou puxar, mano. Vou puxar meio, estou morto. Mano, vou puxar cá, vou puxar cá. E eu estou puxando meio. Nada a ver, malta. Nada a ver. Estão todos no meio, então. Não está nada, Yanni? Estou meio, olha. Meio, meio, meio. Estou cego. Estou meio, todo branco. Está meio, está tudo clear, mano. Eles devem estar para fora do WAN. Estão aqui no buraco. Matei. O último pode estar no A. O último deve estar tapetes, ô caralho. É chute de massacre. Não, eu estava dentro dos tapetes. Estavas a correr? Não tem Fox Gaming Gear no móvil, mano.